E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou falar de um assunto que infelizmente não vai ser tão legal, mas é uma discussão que eu acho que a gente precisa falar aqui entre a comunidade de Pokémon TCG, talvez seja um assunto que envolva muita corrupção ou... Vamos debater isso daqui, eu quero falar sobre o evento da Lurantes Promo e da Tsarina Promo. Poxa, tio Sam, nem tô sabendo desse evento, talvez seja esse o motivo. Acho que eu já vi você falando alguma coisa do tipo, tio Sam, no PokéPrice, que essas cartas são promos, teve uma distribuição, mas foi meio rápido aqui no Brasil. Hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, no sábado, dia 29 do 7, teve um evento de trocas nas ReHaps, mais uma vez, essa parceria Copag ReHap, teve eventos de troca pra se ganhar essa Lurantes e essa Tsarina. Eu moro em Goiânia, na minha cidade existem 6 ReHaps. Eu liguei em todas elas, apenas uma estava fazendo o evento e era um evento de trocas de Pokémon TCG. Eles cederam um lugar na loja, onde você podia sentar lá e trocar e esperar pessoas que chegassem, que soubessem do evento, alguma coisa do tipo. No momento em que eu liguei, o pessoal da ReHap simplesmente falou, e... bom, o evento tá tendo, não tem carta promo nenhuma, mas não tem ninguém aqui, não tem nenhuma criança aqui pra trocar carta no momento. O que eles acham, né? Tipo assim, eles chamam muito o lance de uma coisa de criança, apesar de que o intuito dessas cartas acaba que as crianças, claro que as crianças podem gostar, mas eu acho que o alvo maior deveriam ser os competidores e deveriam ser os colecionadores, porque a Lurantes é uma carta que pode ser que vá jogar bem competitivamente. Mas pra começar esse vídeo, eu vou colocar, porque essa discussão iniciou num grupo de WhatsApp, onde eu faço parte, e eu achei que esse fosse um assunto que merecia ganhar um vídeo pra gente parar pra pensar um pouco no que a gente anda passando, tá? Atualmente, aqui no nosso cenário nacional, com Pokémon TCG, tudo acontecendo. Vou colocar o vídeo do Ricardo Todd pra vocês, que já passou aqui, já gravou gameplay, o vídeo que o Ricardo Todd mandou. Então, eu tô voltando da ReHap agora. Eu desci, eu vim na quina da Augusta aqui, que era a que tava distribuindo. Cara, é muito longe, sério. Vindo da Consolação, você tem que descer a Augusta quase que inteira, sério. É muito longe, é uma ladeira tremenda. E aí eu cheguei na ReHap, e a distribuição deles é ridícula, é porca. Tipo, eles deixam as cartas em cima de uma mesa, e tipo, fica lá as promos. E aí a pessoa chega e troca por qualquer carta que ela quiser trocar pelas Lurantes, e não tem limite por pessoa. Então, o que a galera fez? Levou uma caralhada de energia, deixou energia lá, e pegou as Lurantes pra vender. Não tem nada, nenhuma, não tem nem pitarina, que é porcaria. Levaram tudo, e eu acho que vão fazer isso em todas as lojas, porque o pessoal vai querer vender. Então, eles estão levando um monte de energia, deixando um monte de energia e pegando todas. Qual o problema desse áudio, Tio Sam? Parece que isso daí é o que mais vai acontecer. Vamos lá, o que eu acho que deveria estar sendo feito com base em... Se nós estamos começando a fazer isso... Ah, Tio Sam, tem um pouco mais de paciência. Você sempre fala nos seus drops TCG que você queria que tivesse as promoções da Toy R Us, que você queria que tivesse os negócios. Aí a Copag tá fazendo os negócios com a Re-Hap, pega leve, porque aí vai, tipo, melhorando aos poucos. Tá só começando, mas é uma questão de princípio muito, muito básica. A pessoa que está responsável por essa parceria Re-Hap e Copag, ela tá mandando muito mal, velho. Quem tá realizando esses eventos aqui no Brasil, está mandando muito mal. Se tem alguma pessoa fazendo isso, vamos lá, vamos começar pelo local. Ele começa o áudio falando assim, nossa, eu tive que andar, tava lá no final da Augusta, longe e tal. Provavelmente ele desceu de metrô, pelo que eu entendi ali do Ricardo Todd falando, até que depois ele... Poxa, se vai ter algumas lojas só, alguém fez o cálculo de quais serão as melhores lojas pra ter esses produtos, pra ter essa promoção? A loja provavelmente deveria ser levada em consideração o acesso, se tá próximo dos locais, quais cidades tem uma liga maior, com uma quantidade maior de jogadores, já que todas as ligas de cada loja são devidamente reportadas pra Copag, pra elas continuarem ativas. Quais lojas vamos fazer essas promoções? Será que tem algum lance de QI aí, tipo, algum lojista amigo de algum distribuidor que tá pegando alguma coisa pra loja dele, ou fala que vai fazer o evento, nem faz. Porque o evento, ele é extremamente dramático, a situação do evento. Vamos colocar aqui a outra coisa que ele disse. Ele disse que simplesmente o evento tava acontecendo, eles colocaram, alguém da Reap foi lá, colocou as cartas em cima da mesa, porque teve uma pessoa no grupo do Brofist Team, no Facebook, que falou que era exatamente isso que acontecia. Ele chegou no evento, ele postou até foto. Ele chegou lá, ele comprou três boosters, é o que ele argumentou, ele comprou três boosters, abriu os boosters, deixou o que saiu nos boosters lá em cima da mesa, e pegou quatro lurantes pra ele. Era o que tinha lá na mesa, as lurantes e a tsarina, ele pegou quatro. Tudo bem, não sei quantas tinha e tudo mais, mas a questão é, independente de quantas tenha, não tem ninguém fiscalizando isso. Você pode ir lá e troca. E isso assim, se tiver alguém vendo que você tá trocando uma carta, às vezes você pode simplesmente pegar. Porque isso não é funcional. Já que a gente tem que aprender com a gringa, vamos aprender com a gringa. Lá no Japão, os japoneses muambeiros, direto, tem essas cartas promo e tal, exclusivas de algum lugar, de algum lugar, de algum evento, algum negócio. O japonês muambeiro, eu já conversei com eles demais. E nos dois últimos mundiais que eu fui, tomara que eu vá de novo agora pra Anahai, e aí eu vou poder ver mais coisas desse tipo, como é que funciona. Mas lá, eles passam por muita dificuldade. Quando eles falam, pô, mas essa carta não foi de graça? Por que você tá vendendo essa carta tão cara? Eles falam, não é fácil pegar a carta. Não é fácil, a carta é de graça. Mas eu tenho que levar pessoas pro local, é um por pessoa, eu tenho que depois ir pra outra loja pra conseguir pegar mais, pegar a fila, ver se ainda tem. Então vamos lá. Com essa declaração do japonês, que ele me deu no Mundial, explicando o seu preço. Já se dá pra entender que é um por pessoa, que o evento tem hora e data marcado, então é por ordem de chegada, acabou, acabou. Poxa, parece muito justo, acabou, acabou. Mas parece muito justo poder se criar uma fila, chegar lá e saber das coisas, entendeu? Um pouco antes. Eventos agendados. Então aqui tava extremamente bagunçado, as promos jogadas na mesa, você podia trocar qualquer coisa por essas cartas promos. Então basicamente você poderia ali, tipo, sabe, pegar quantas você quiser. Aí entra a questão de corrupção. Eu deveria ir lá e pegaria só uma, trocaria uma pra mim, não pegaria mais não. Essas cartas valem dinheiro. Vamos supor que na pior hipótese ela vala 10 reais, entendeu? Mas eu acho que no mercado ela esteja sendo vendida atualmente por em volta de uns 30 reais, eu acho, principalmente alurantes. Se você não pega, outra pessoa vai pegar. Aí a gente entra numa bola de neve, que a gente vai ficar nisso aí pra sempre. Tipo, putz, não, mas eu peguei, mas foi pra minha namorada, pro meu time. Peguei só o que eu fosse precisar pro deck, deixei oportunidade pra outros. Tá, mas quantidade que você vai usar em jogo, isso já é muito. Colecionador, geralmente é uma, já é ok também. A questão é, claramente faltou um simples telefonema. Vamos lá, hein? Olha só, sou da Copag, hein? Sou da Copag, tô lá. Alô, pessoal da R-App. É o seguinte, vai chegar umas cartas aí pra vocês, um bloco, vai ter um evento. Vocês foram uma das lojas selecionadas, vocês têm interesse em fazer. Ok, basicamente é só colocar alguma pessoa de supervisão. Se alguém chegar perguntando do evento, tem que trocar uma carta, deixar uma carta disponível. E você entrega essa outra carta promo. Uma carta por pessoa, pode ser? Pra gente ficar organizado. Se tiver alguma fila, algum negócio, vocês cuidam aí do evento. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, beleza? Tranquilo? Tamo junto. Teria resolvido, na minha opinião. A questão é, você sabia que tava tendo esse evento? Basicamente, algumas pessoas sabiam. Não sei como elas sabiam. Mas quem sabe, já chega postando e fala, acabei de sair do evento, hein? Peguei. Pegou quantas? Pegou todas? Tipo, porque as outras pessoas que tentaram chegar lá no evento, já não tinha mais nada. Então, velho, tipo, Copag, qual que é a melhor coisa que poderia ser feita, velho? Vocês vão fazer de novo? Foi a segunda vez que vocês distribuíram essa carta da Lurantes e da Tsarina. Foi a segunda vez que vocês fizeram isso. Já que foi a segunda vez e a primeira vez também passou batido, por que a segunda vez passou batido também? Por que vocês não colocaram como se fosse liga, sabe? Um post rápido em rede social. Pessoal, o evento da ReHap vai acontecer nas lojas tal, tal, das cidades tal, em tal dia. Qual o horário? Ah, o horário deixa que a loja abrir. Poxa, já fica legal pra caramba. Esse negócio, ele entra, é um assunto que é muito pesado, que é de corrupção no Pokémon do CG, velho. A galera chega lá, faz um limpa, faz um lava, a menina me atende no telefone e fala, não, não tem nenhuma criança aqui pra trocar a carta. Não é um lance infantil mais, né, galera? Já passou da hora da gente entender o tipo, a ReHap é a parceira ideal? É uma ótima loja, mas será que esse é o tratamento correto? O problema é da ReHap? O problema foi uma falta de instrução da Copag na hora de distribuir essas promos? Está certo a Copag fazer essas promos com a ReHap? Será que se fizer nas principais lojas onde tem as maiores ligas? Por que não, cara? Olha só o quanto parece justo. As lojas onde tem report com mais jogadores de liga. Porque loja, a Hobby Store, né, que a gente vai chamar aqui, que são as lojas que vendem os produtos de Pokémon do CG específico, as lojas nerds e tudo mais, elas têm mais conhecimento do que uma banca de revista, do que uma loja de brinquedo. Você acha que se esses eventos de distribuição não fossem uma loja, a loja não daria uma carta promo pra cada um? Ah não, tio Sam, conheço muito dono de loja que é corrupto. Mas, cara, você não acha que ia ser muito mais funcional? Você não acha que esse tipo de produto não é pro público tão casual assim? É pro público colecionador? É pro público competitivo que tá acostumado a frequentar loja? Aqui não fica uma briga falando que a Copag tá fazendo tudo de errado. Mas aqui, Copag, é só pra mostrar pra vocês que essa é a minha visão. Eu acho que isso não está sendo feito certo. E agora vocês vão poder ter um feedback mais próximo da comunidade. Vocês vão parar, se tiver alguém responsável da Copag contar isso, leiam os comentários do que as pessoas vão colocar aqui no vídeo. Porque vocês agora vão falar como que vocês acham que isso devia estar acontecendo. O que vocês acham que tá certo, o que vocês acham que tá errado da parte da Copag nesses eventos. Porque esse, pra mim, foi meio que o fim da picada, cara. Às vezes, sabe, me dá a sensação de tipo, cara, é melhor não fazer, entendeu? Se for pra fazer um negócio desse jeito, nas coxas, um negócio parecendo que é com QI, que é com distribuidor tal, só tal cara tem... Velho, desse jeito não faz, sabe? Tipo, melhor não fazer. Fica aqui a minha crítica construtiva, Copag. Pra vocês verem o que está sendo necessário mudar. Se vocês estão pensando que tá passando batido, que ninguém sabe. Se eu mando um e-mail, às vezes vocês pensam que é uma opinião isolada minha, que as pessoas não estão reparando isso. Mas, velho, as pessoas estão reparando. Eu acho que quem não estiver reparando, deve assistir esse vídeo e passar a reparar agora. Porque isso não pode ficar em branco. Eu acho que a comunidade inteira merece mais respeito. Inclusive nesses eventos que são micro-eventos. Coisas pequenas, que não abalam tanto. Eu acho que a gente precisa ser melhor bem tratado até nessas coisas, entendeu? Eu acho que as coisas estão sendo levadas muito na coxa e muito mal organizadas. Essa parte, esse evento da Lurantes e da Tsarina, eu fiquei muito chateado. Outras pessoas também ficaram. Eu vi nos grupos, tipo, pessoal muito revoltado, muito chateado. E eu acho que a comunidade Pokémon do CG não merece isso, entendeu? Eu acho que a gente tá com muito espertinho por aí. Muita gente pegando, tipo, várias promos. O cara pega, faz o que quiser. Ninguém dá nada. O cara pega a distribuição de carta antes. Ninguém dá nada. É, sabe? Tipo, as cartas Sol e Lua 3, tudo saindo aí. Os próprios distribuidores da Copagma dando antes. Ninguém é banido. Ninguém tem punição. Tipo, sabe? É a mesma galera que vai lá, negocia, passa a perna em criança, sabe? Por mais que eu faça o Poké Prize pra tentar instruir pais, filhos, a saberem o preço das cartas. Pelo menos as mais relevantes, pra não sair perdendo muito numa troca. Sabe? Essa galera é a mesma. Essa galera é a mesma que rouba em torneio. É a mesma galera que pesa booster. É a mesma galera que faz tudo de errado. Então, tipo, isso precisa ser no mínimo controlado. Porque se deixar eles à solta, aí tá difícil. A gente, no mínimo, tem que reduzir isso um pouco mais. A gente não pode deixar isso à solta acontecer como tá sendo dessa forma. Bom, eu não vou me prolongar muito mais do que isso. Eu acho que vocês entenderam no mais o que aconteceu. Essas cartas promos Lurantes e Tsarina foram um evento de distribuição da RP. Um evento de trocas no qual, provavelmente, você não ficou sabendo. E ninguém ficou sabendo. E talvez tenha uma quantidade minúscula de pessoas que vão chegar nesse vídeo e comentar e falar Eu fui no evento, foi tudo ok. E eu consegui trocar a minha carta. A maioria vai falar que, cara, eu não sabia, não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo. Ou eu fui na re-app e já tinha acabado. Ou eu liguei e não, não tinha evento. Não, não tinha nada. E eu acho que o mínimo que eu esperava da Copag é que ela fizesse um post oficial. Por mais que você... Tem pouca carta? Poucas lojas vão participar? Não tem problema. Faça um post oficial, cara, em algum lugar e fale que vai ter o evento. Torne isso público. Porque a comunidade precisa disso. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. E que vocês coloquem aí os seus sinceros comentários. Nada de xingar a Copag e falar que é Copag. Ah, Copag é uma merda, Copag não vai fazer nada. Não, não adianta nada. Porque esse tipo de comentário não vai ser uma crítica construtiva. Vamos juntos ajudar, até dar ideias pra Copag poder trabalhar melhor, cara. Porque eu acho que a Copag tá trabalhando. Mas o que ela estiver fazendo mal, a gente tem que mostrar e, tipo, guiar, velho. Se precisar guiar, pega na mão e vamos levá-la pro rumo certo, entendeu? Eu acho que os comentários tem que ser nesse guia aí, tá? Nesse ritmo. Beleza? Tudo de bom, galera? Pra vocês, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Eu fiquei bastante chateado com o evento de hoje. Infelizmente, não consegui nada. Não consegui filmar. Não foi igual ao evento da Páscoa, que também foi baita de um escondido, viu? Acho que muita gente dos ovos da Páscoa do AIRap ficaram sabendo pelo meu canal, pelo meu vídeo. Mas é isso daí. Tudo de bom pra vocês? Brofistos Brothers. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Valeu demais. Woo!